Pessoal, vamos falar sobre a Kamala Harris de novo. Só que hoje ela se tornou presidente dos Estados Unidos. Olha que coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Galeto Marechal do Ancapistão, Sir Torinovski, Bjorn, Iago Gomes, Grande Mãe Ráxia, TikTok é melhor que Xvideos, socialista de iPhone que vive em Nova Iorque, português libertário, dois políticos e uma moto e Thomas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou ontem sobre toda a movimentação que tinha ali nos bastidores da Kamala Harris, que tem gente acreditando que o Biden vai limar ela. E eu falei, essa história aí tem muita coisa sendo cozinhada nos bastidores dessa história. E olha que coisa interessante. Ela hoje se tornou a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Ela assumiu temporariamente o governo americano por uma hora e alguns minutos aqui, de 10h10 às 11h35. Eu não sei se isso daqui é o horário de Brasília ou se é o horário lá dos Estados Unidos, mas não interessa muito. O que interessa é que ela por algumas horas, por uma hora e alguns minutos, ela foi a presidente americana. Isso é padrão lá na Constituição deles. O presidente não passa o poder quando ele viaja e coisa e tal, mas quando ele tem que fazer alguma cirurgia, usar anestesia, alguma coisa que exista risco de vida e que ele pode ficar inconsciente durante aquele período, ele tem que passar o poder para a vice-presidente formalmente. Porque você sabe, lá nos Estados Unidos tem toda a preocupação de haver um ataque de bomba nuclear e coisa e tal, então alguém tem que estar lá com a maletinha. Eu espero que eles não tenham deixado na mão da Kamala, mas como a Constituição exige que ele passe o poder para ela, isso foi feito. O Biden foi fazer uma colonoscopia. Coitado do Biden, sinto pena dele agora. Colonoscopia, para quem não sabe, é um exame muito importante. Você, quando ficar mais velho, vai ter que fazer também. Lamento muito te informar. E é bastante doloroso. A verdade é essa. Você faz uma anestesia, muitas vezes, justamente porque é extremamente doloroso o exame, e mesmo depois que passa a anestesia, é doloroso. Acredite. Enfim. Então, o Biden foi fazer a colonoscopia dele e a Kamala, então, assumiu. Tá o pessoal da esquerda todo em alvoroço aqui. Não, a primeira mulher a deter o poder presidencial na história do país. E não sei o que lá. E a primeira mulher negra. Olha só que coisa. Nossa Senhora. Sendo que, bom, ela não tem ascendência negra. Ela tem ascendência indiana. Mas, enfim, virou negra agora, o tom de pele. Lá nos Estados Unidos, eles adoram falar isso. O importante não é o tom de pele, é a origem de onde você vem. Por isso que nós brasileiros, mesmo que você tenha uma pele clara lá, você é latino do mesmo jeito. O que importa é de onde você veio. Mas, no caso da Kamala, não. Como virou a coisa política, então, não. Ela é negra. Isso aí. Beleza. Tranquilo. E outra coisa que a gente explica com isso daqui é que, repara, será que aquele papo todo de que o Biden está querendo tirar a Kamala Harris, está querendo limar ela, tem uma pressão para tirar ela, será que isso tudo não foi plantado pela esquerda justamente para fazer a Kamala aproveitar essa humorinha que ela estava ali como presidente e fazer alguma doideira qualquer lá, mandar tirar o Biden, sei lá o quê. É, puxa o tubo. Desliga o tubo aí, pô. Eu não duvido não, cara. Eu não duvido mesmo que tenha sido isso plantado justamente para incentivar ela a tomar alguma coisa contra, a tomar alguma ação contra o Biden. O fato é que já passou, ela não fez nada, já voltou o poder para o Biden, o Biden já acordou, não está podendo sentar ainda, mas já acordou. Então, voltou tudo ao normal, não tem nenhuma grande mudança nesse sentido, né. Bom, então é isso daí. Agora, talvez esteja explicado aquela história toda de tirar a Kamala Harris, tá. Ela não tinha nada a ver com nada, era apenas briga lá interna, era o pessoal tentando colocar coisinha no ouvido dela para ver se ela se rebelava contra o Joe Biden aí e tirava o Joe Biden na cara dura. E assim, eu não sei não, eu não descarto isso não, tá. Mas é aquilo que eu falei também, a outra alternativa também é perfeitamente válida, né. O pessoal está vendo que o Joe Biden está indo para o saco, né. Não vai conseguir durar muito tempo, né. Então, o pessoal lá dos democratas, o pessoal mais establishment, né, mais centrista ali, mais fisiológico, né, no sentido de que se importa só com o funcionamento do Estado mesmo, só quer roubar dinheiro, não quer, não tem posições políticas muito fortes, né. Aliás, a esquerda aqui no Brasil é extremamente fisiológica. Você acha que Lula realmente se preocupa com pobre, com distribuição de renda? Não, eles adotam essas políticas porque isso dá voto e no final ele consegue ganhar dinheiro com isso. No final das contas, está se cagando para a questão em si. O que ele realmente quer é ganhar o dinheiro, é ter lá o poder, é conseguir estuprar a democracia brasileira, roubar as pessoas, enriquecendo os políticos, né. Ah, distribuição de renda, ah, acabar com a pobreza, isso tudo é lorota, tudo ponto de pesquisa, tudo ponto para fazer campanha, para fazer propaganda, para tentar iludir a galera. Fora disso, não tem nada de sincero nessa história, né. Isso vale para todo mundo, tá, gente, não fica achando também que Bolsonaro é conservador, não sei o que lá. Ele tem atuado neste papel muito melhor, ele continuar no poder é bom por conta disso. Mas, sinceramente, eu não acredito em político nenhum sendo legitimamente alguma coisa. Todos eles têm alguma coisa de fisiológico, mas não tenha dúvida, tem alguns que têm muito mais do que outros. E os democratas lá nos Estados Unidos têm essa ala mais no centro ali do partido, que é extremamente fisiológica, extremamente focada em ganhar dinheiro, em fazer política por mais poder, né. E foram eles que, na verdade, patrocinaram o Biden e, na época, colocaram a Kamala Harris como vice, justamente para ele passar pelas primárias democratas. Mas ninguém ali gosta da Kamala Harris porque ela é meio imprevisível, né. Ela não está ali no esquemão deles. Ela é menos fisiológica, ela é mais ideológica, né. Mas vamos ver como é que isso caminha. Existe mesmo a possibilidade de o pessoal estar contando que Biden não vai durar muito tempo e não querem passar o poder para a Kamala e querem ir botar outra pessoa lá. Isso é possível. Nos Estados Unidos, o vice é escolhido pelo presidente e ele pode tirar o vice, trocar o vice ao longo do mandato. Isso é permitido lá pela Constituição deles. Vamos ver como é que fica a coisa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.